A Mulher de Preto, conto de Machado de Assis, esse é o vídeo de número 5. Só pra gente pegar o fio da meada aqui. A gente ficou sabendo sobre a vida intelectual de Estevam, às vezes ele ia pra lugares sem, em que as coisas não eram definidas, lugares obscuros, incertos, mas Newton era o antídoto de Goethe. Além disso, Estevam tinha ideias singulares. Havia um padre, amigo dele, rapaz de 30 anos, da escola de Fenelon, que entrava com Telemaco na ilha de Calipso. Ora, o padre dizia muitas vezes a Estevam que só uma coisa lhe faltava para ser completo, era casar-se. Quando você tiver, dizia ele, uma mulher amada e amante ao pé de si, será um homem feliz e completo. Dividirá, então, o tempo entre as duas coisas mais elevadas que a natureza deu ao homem, a inteligência e o coração. Nesse dia, quero eu mesmo casá-lo. Padre Luiz, respondia Estevam, faça-me, então, o serviço completo. Traga-me a mulher e a bênção. O padre sorria-se ao ouvir a resposta do médico, e como o sorriso parecia a Estevam uma nova pergunta, o médico continuava. Se encontrar uma mulher tão completa como... Desculpe, eu acho que ficou meio estranho aqui. O padre sorria-se ao ouvir a resposta do médico, e como o sorriso parecia a Estevam uma nova pergunta, o médico continuava. Se encontrar uma mulher tão completa como eu exijo, afirmo-lhe que me casarei. Dirá que as obras humanas são imperfeitas, e eu não contestarei, padre Luiz. Mas, nesse caso, deixe-me caminhar só com as minhas imperfeições. Bom, se é para você arranjar para mim uma mulher imperfeita, bom, se é imperfeito por imperfeito, então eu continuo sozinho. Daqui, engendrava-se sempre uma discussão que se animava e crescia, até o ponto em que Estevam concluía por este modo. Padre Luiz, uma menina que deixa as bonecas para ir decorar mecanicamente alguns livros mal escolhidos, que interrompe uma lição para contar uma cena de namoro, que em matéria de arte só conhece os figurinos parisienses, que deixa as calças para entrar no baile, e que antes de suspirar por um homem, examina-lhe a correção da gravata e o apertado do botim. Botim é um tipo de bota, ok? Então, o apertado quer dizer se a bota está bem justa ali, está bem... está bem... como é que se diz? Bonita, né? Bem vestida. Então, uma mulher que antes de suspirar por um homem, examina as roupas, o vestimento do homem, Padre Luiz, essa menina pode vir a ser um esplêndido ornamento de salão e até uma fecunda mãe de família, mas nunca será uma mulher. Parênteses aqui. Eu procurei, procurei, mas não consegui... Tem algumas teorias, mas todas insatisfatórias, então nem vou falar aqui, se você tiver, comente. Eu não consegui entender 100% essa parte que deixa as calças para entrar no baile. Com certeza tem algo a ver com o costume das vestimentas nessa época, mas que deixa as calças para entrar no baile. Então, ele quer uma mulher que vai ao baile com as calças por debaixo dos vestidos... A gente está falando aqui de... do quê, né? Então, fica aí a pergunta. Essa eu não vou tentar responder, porque eu tentei achar uma esposa satisfatória e não encontrei. Então, se for para ter uma menina, sim. Ela pode ser até um ornamento de salão, um enfeito de salão, ou até uma mãe de família, mas uma mulher para mim, não. Esta sentença de Estevão tinha o defeito de certas regras absolutas. Por isso, o padre dizia-lhe sempre, tem você razão, mas eu não lhe digo que case com a regra, como é todas essas meninas superficiais. Procure a exceção que há de encontrar e leve-a ao altar onde eu estarei para os unir. Tais eram os sentimentos de Estevão em relação ao amor e à mulher. A natureza dera-lhe, em parte, esses sentimentos, mas, em parte, adquiriu-os ele nos livros, exigia a perfeição intelectual e moral de uma Heloísa, e partia da exceção para estabelecer a regra. Quer dizer, essa Heloísa, que é uma exceção, certamente, é o tipo de mulher que todas as mulheres devem ser. Bom, a gente tem que conversar, prometo que um pouquinho sobre a Heloísa. Então, vamos lá. Quem que foi a Heloísa? Heloísa de Argentei, ou de Paráclito, foi uma freira, escritora, erudita e abadesa francesa. Eu coloquei dois links. Um link é de um vídeo de alguém explicando sobre a história da Heloísa de Argentei. É uma das histórias mais famosas da Idade Média, que é a história de Heloísa e Abelardo. Basicamente, eu vou simplificar, mas eu aconselho você fortemente a ler o artiguinho que a gente tem ali. Ah, eu não vou deixar espaço para o azar. Eu vou ler esse artiguinho para você, porque compensa, né? É por causa disso que eu estou aqui, para forçar a leitura de artiguinhos. E aí, eu lendo, você não tem como escapar, só se você pular o vídeo. Talvez já pulou. Então, vamos lá. O amor trágico de Pedro Abelardo e Heloísa de Argentei. Quando foi castrado pelo tio de sua amante, o filósofo abandonou tudo e os dois se destinaram à vida religiosa. Isso não impediu, contudo, que trocasse cartas até o fim de suas vidas. Pedro Abelardo nasceu na Bretanha em 1079 e filho de um aristocrata francês. Apaixonado pelo saber, só teve uma saída, o clero. Aos 20 anos, já estudava retórica e latim em Paris. Rapidamente ganhou fama, abriu uma escola e conquistou alunos de toda a Europa. Abelardo era culto, eloquente e charmoso. Aos 40 anos, ocupando o cargo de professor de filosofia e teologia, o homem passou a receber reconhecimento dos demais. Nesse momento, vivia uma situação de sucesso e luxúria. No entanto, a vida de professor e religioso mudou de rumo. Motivo? O amor. Ao conhecer Heloísa de Argentei, 23 anos mais jovem, apaixonou-se. Segundo Patrícia Rangel, professora da PUC Goiânia, no artigo Abadeça Infiel e o Cavaleiro Apóstata, quando descobre a existência de Heloísa, sobrinha do também cônigo Fulberto, passa a desejar seduzir a jovem. Aqui, ele abandona sua vida de sublime continência para colocar em prática seu plano. Heloísa era extremamente inteligente, com habilidades notáveis em línguas como latim, grego e hebraico. Seu tio e tutor, Fulberto, sempre a apoiou, investindo na melhor educação para a moça. Como Abelardo era um dos melhores professores de filosofia de Paris naquela época, isso a ajudou a aproximação do futuro casal. Essa paixão toma completamente a vida do professor. Ele abandonou as escolas, trocou os alunos pela amante e a filosofia pela poesia, compondo versos para a amada. Com isso, Heloísa é engravida e é enviada para a casa de uma irmã de Abelardo, na Bretanha, principalmente devido a grande polêmica envolvendo a relação dos dois. Porque os dois eram mais ou menos famosos. Ele, muito famoso, ela, famosa também, porque ela era uma intelectual já. Intelectual reconhecida. Assim, para tentar compensar, Fulberto oferece o matrimônio como solução do problema. Este, no entanto, deveria ser realizado às escondidas, visto que não era bem visto pela sociedade um grande pensador se casar. Como diz Rangel. Assim como sua amante pensava que um sábio jamais deve se casar, pois não conseguiria servir tempo dois senhores. Servir tempo dois senhores ao mesmo. Servir ao mesmo tempo dois senhores. Tem um errinho aqui. Se casar, pois não conseguiria servir tempo dois senhores ao mesmo. Servir dois senhores ao mesmo tempo. Lembre-se que os sábios nesse tempo ou eram religiosos, religiosos que eu digo padres, celibatários, ou eram conectados com a igreja. Então era de bom tom, por mais que você não fosse um padre, que se você é um grande sábio, você não vai se casar, você vai se dedicar aos livros, não a uma esposa. A propósito, é isso que Paulo fala numa das suas cartas. Olha, é melhor que você não se case, que daí dá para você se dedicar somente às obras do Senhor. Quando se casam, porém, o cônigo faz de tudo para divulgar a notícia, com o intuito de limpar sua honra perante a sociedade. A moça insiste em não negar a verdade disseminada por seu tio, o que fez com que o casal começasse a ter problemas. Abelardo então decide enviar a esposa para outro lugar, onde ficaria segura, o convento de Argenté. Claro que Fulberto pensou que o professor estava tentando se livrar de sua sobrinha. Assim, um dia, tomado de fúria, ele castrou Abelardo. A notícia espalhou-se. Envergonhado, o professor retirou-se para a badia de Saint-Denis e ordenou a Heloísa que se tornasse freira. Durante muito tempo, os dois sofreram com perseguições religiosas das diversas instituições que tentavam se filiar. O casal viveu separado por dez anos. Com o passar dos anos, porém, Abelardo retornou ao púbito tornando-se o abade de Saint-Gildade-Ruy. Talvez seja assim na Britânia. Se é na Britânia, seria uma outra pronúncia. Ele acabou também ajudando a Heloísa quando o convento onde ela vivia quase foi fechado. Os dois não se tornaram a se ver novamente. Assim, Abelardo e Heloísa retomaram a troca frenética de cartas interrompida pouco antes da morte dele em 1142. Pouco antes da morte dele. Esse texto aqui está estranho, pessoal. Assim, Abelardo e Luísa retomaram a troca frenética de interrompida pouco antes da morte dele. Bom, segundo Rangel, o conteúdo das cartas demonstra opcionamentos ideais conflitantes para uma batalha, etc. Bom, deixa eu continuar aqui se tem alguma coisa. E o que acontece é assim, né? Os dois terminam a vida separados, cada um em um convento e trocando cartas de amor. Essa confusão que está aqui, eu não sei, essa história está muito mal contada. Depende do lugar que você vai, eles contam de um modo, depende do outro, eles contam de um outro. Aqui tem alguns erros também que acabam dificultando a história, mas há diversas versões para a história deles, né? Em uma das histórias, na verdade, o tio dela castrou o Abelardo só quando ele quis casar com a Heloísa, porque daí tirava a oportunidade dela se casar com um grande senhor, né? Com uma pessoa de posses e tudo mais. Mas o importante para a gente, ah, a propósito, o outro link que eu coloquei é um link que está em inglês de um vídeo muito interessante de um canal bem pequenininho de um cara que leu as cartas da Heloísa e do Abelardo, as cartas trocadas. A Penguin publicou essas cartas e aí ele dá um dá um panorama assim mais mais palpável do que aconteceu. então, por exemplo, uma divergência é que a Heloísa não queria se casar, né? Na verdade, ela não queria se casar, ela queria só se dedicar à vida intelectual, né? Então, há várias, 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 como é que posso dizer? Várias versões dessa história. Lembre-se, a história aconteceu no século XI, né? A gente tem as cartas e os boatos, né? Então, as pessoas vão pegando um boato daqui, um boato dali e são boatos do século XI. Então, o que sobrou não é a história exatamente do documentário. A gente não tem os jornais da época pra saber o que aconteceu, né? Uma outra questão importante pra gente, por mais que a gente leia as cartas da Heloísa e do Abelardo, é o que o Machado de Assis leu, né? Pense, olha que complexa essa questão. Quando que essas cartas foram publicadas? Se eu não me engano, já foram, já foi no século XX. Eu não sei qual é a fonte que o Machado de Assis teve acesso pra conhecer a história do Pedro Velardo e da Heloísa, né? Então, a gente fez todo esse passeio cultural aqui, conhecer um pouquinho da história dos dois, né? Mas isso não responde com certeza absoluta o que o Machado de Assis quis dizer, né? O que nos ajuda é o contexto, né? Se o nosso personagem, o Estevam, ele quer que uma mulher se porte como uma Heloísa, então, a história que o Machado de Assis e que o Estevam tiveram acesso, nessa história, ela era extremamente virtuosa, né? Ela sofria pelo marido, os dois foram perseguidos, então, provavelmente ele está falando de uma história muito mais romantizada, né? Então, provavelmente os dois se amavam ardentemente nessa história e aí eles foram perseguidos por todo mundo, e o Abelardo quis casar com ela e o tio, quando descobriu que o Abelardo casou com a Heloísa, foi lá e mandou castrar o Abelardo. E a Heloísa ficou longe do amor dele e decidiu que se não pudesse ter o amor do Abelardo, ela não teria o amor de ninguém. Aí ela se isolou num convento onde ela passou o resto da vida estudando, se dedicando, sendo a sábia que ela era e também pensando no amor dela e trocando cartas com o amor dela, né? Eu desconfio que é essa versão da história que o Machado de Assis teve acesso e não todas essas outras. Mas deixo o vídeo de indicação, deixo esse artiguinho que eu pensei que por ser o UOL, né? Os caras iriam dar uma filtrada também é meio fraquinho, mas eu deixo tudo isso como referência aí pra você conhecer uma dessas uma dessas histórias muito importantes pra nossa cultura. a sua cultura.